Bom, a questão diz assim, cinco cartas, inicialmente dispostas como na figura, serão embaralhadas. Essas cinco cartas aqui, tá? Em cada embaralhamento, a primeira carta passa a ser a segunda. Então, veja bem, ele embaralhou, a primeira carta passou a ser a segunda. Eu vou fazer aqui um, tem que fazer um desenho, peraí, ah tá, melhor eu sair daqui, peraí. Então, olha só, veja bem. A primeira carta passa a ser a segunda, tá? Então, peraí. Então, veja bem, essa aqui vai passar pra cá. Vamos continuar. A segunda passa a ser a quarta. Então, a segunda passa pra cá, tá? A terceira passa a ser a primeira. Então, essa aqui, peraí, então tá. Essa aqui, a terceira, passa a ser a primeira. Tá vendo que ela veio pra primeira? Ó, o as veio pra segunda. O dois veio pra quarta posição. O três, que era a terceira, veio pra primeira. A quarta passa a ser a quinta. Então, a quarta, peraí. A quarta passa a ser a quinta. A quarta passa a ser a quinta. E a quinta passa a ser a... Aqui, a quinta passa a ser a terceira. Tá? Então, o que que nós vamos... Qual será a primeira carta após 2012 embaralhamentos? Então, o que que vai ser feito? O primeiro embaralhamento, eu vou escrever aqui desse lado aqui. Primeiro. Ficou assim, ó. Primeiro, peraí. O primeiro ficou assim. Três. Primeiro tá aqui, ó. Três. O as. O cinco. O dois. E o quatro. Então, o que que nós vamos fazer? O que que você vai fazer? Você vai embaralhar de tudo de novo. Do mesmo jeito. Tá? Até voltar o embaralhamento inicial. E aí, você vai saber quando vai se repetir. Se vai se repetir de três em três. De quatro em quatro. De cinco em cinco. De seis em seis. De sete em sete. Até voltar esse embaralhamento aqui inicial do as. Então, vamos lá, ó. Eu vou seguir esse rabisco que eu fiz aqui que fica melhor. Ó. Essa primeira veio pra segunda. Então, aqui a primeira, eu coloco três aqui. Essa segunda aqui veio pra quarta. Então, eu coloco aqui a segunda, que é o as. Eu boto na quarta. Tá vendo? A segunda aqui veio pra quarta. A terceira veio pra primeira posição. Então, eu pego aqui a terceira, que é o cinco. Primeira. Aí, eu pego... Agora, eu tô na terceira, né? A quarta. A quarta passou pra quinta, ó. Então, eu pego a quarta, que é o dois. Passo pra quinta. E esse daqui, a quinta veio pra terceira. O quatro veio pra cá. Vou fazer a mesma coisa. Tá? Não é por dois que eu vou dividir. Vamos ver agora. Até... Até eu parar aqui no as, dois, três, quatro e cinco. Tá? Aí, eu vou saber quantas vezes é o padrão de repetição aqui, pra voltar à casa inicial. Aí, eu vou dividir o 2012 pelo número aqui. Se foi um, se foi dois. Não, é dois. Vamos ver se é o três. Ó. A primeira passa pro lugar da segunda. Então, aqui, a primeira passa pro lugar da segunda. É... A segunda passa pro lugar aqui da quarta. Ó, tá vendo? Então, a segunda aqui, passa pro lugar da quarta. Tô seguindo aquela setinha ali. Essa terceira vem pro lugar da primeira. Então, aqui, essa terceira vem pro lugar da primeira. A quarta vai pro lugar da quinta. Então, aqui, ó. Essa quarta vem pra cá. E a quinta vem pro lugar da terceira. Então, a quinta aqui não ficou. Aí, eu vou fazer a quarta. E vou ver se vai voltar pra... Eu vou ver, tá? Se vai voltar pra formação inicial. Voltando pra formação inicial, se o resto for zero, a pergunta aqui é o seguinte. Qual será a primeira carta após 2012 embaralhamento? Se o resto for zero, qual vai ser a primeira carta após o primeiro embaralhamento? A primeira carta é o três. Perdão, desculpe. A primeira carta, a posição inicial é o as. Então, se o resto for zero, é porque voltou pra posição inicial. Se sobrar resto 1, a primeira carta vai ser o 3. Se sobrar resto 2, a primeira carta vai ser o 5. Se sobrar resto 3, a primeira carta vai ser 4. E assim por diante. Então, você vai ter que fazer agora de novo, ó. A primeira carta vai pra segunda posição. A segunda vai pra quarta. A terceira vai pra primeira. A quarta vai pra quinta. E a quinta vai pra terceira. Fazer de novo. Até você chegar aqui nesse aqui. Tá? Até você chegar aqui. Tá? Na primeira. Olha, se o resto for zero, a tua primeira carta é o as. É a posição inicial. Agora, se sobrar resto 1, a tua primeira carta é o 3. Se sobrar resto 2, vai ser 5. Se sobrar resto 3, vai ser 4. E aí tu vai até você conseguir voltar pra posição inicial. Tu vai ver o número de vezes que você vai embaralhar até chegar na posição inicial. E vai dividir o 2012 por esse número. É essa a dica.